Goianésia, ela está recebendo do governo Marconi um apoio fundamental quando nós queremos passar da cidade infraestrutura completa, cidade bem avançada, para a cidade do conhecimento. O governador Marconi está dando um apoio muito forte para a gente ter a faculdade de medicina, para a gente zerar o déficit habitacional da cidade, estradas, rodovias, enfim, e ele está totalmente sintonizado com o povo, com o município de Goianésia, com a região do Vale de São Patrício, nessa integração que coloca desenvolvimento humano, social, econômico, enfim. O governador Marconi e o senador Vilmar Rocha, eles são a esperança da nossa região.